Ouça o que nos ensina Jean Lafontaine. Ao longo de tua vida, tem cuidado para não julgares as pessoas pelas aparências. Da mesma forma, se manifesta o incomparável Jesus de Nazaré. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. De acordo com o doutrinador alemão, Friedrich Scheilich, todos julgam segundo a aparência. Ninguém segundo a essência. Na verdade, as pessoas podem te julgar pela tua aparência. Mas não ligue, porque o caráter é invisível aos olhos. Não julgue nunca sem conhecer as causas, porque aquele que se atreve a julgar pelas aparências, pelo externo, pelo incompreendido, periga ser julgado pelas causas mesmas, que lhe fixarão a concepção definitiva. Genial! O líder da banda Legião Urbana, Renato Russo, declarou certa feita. As pessoas julgam a aparência, mas esquecem que o mal da sociedade são as pessoas sem caráter. Há muito disso no meio em que vivemos atualmente. A grande maioria não se importa com a história do outro. Não se importa nem mesmo que ele tenha conteúdo, algo a oferecer. Nem sempre inteligência incomparável. Muitas vezes pode ser apenas a bondade demasiada, o que já faria uma grande diferença no mundo atual. Mas existem muitos que foram julgados segundo suas aparências. E todos que fizeram esse tipo de julgamento, de algum modo, se enganaram redondamente. Walt Disney, para começar, criador do Mickey Mouse, do Pato Donald, do Tio Patinhas e outros, foi demitido do seu primeiro emprego, porque seus empregadores entenderam que ele não tinha nenhuma criatividade. Hoje, a marca Disney fatura bilhões com seus produtos a partir dos desenhos animados. Albert Einstein, genial criador da teoria da relatividade, não falava até os quatro anos de idade. Só aprendeu a ler aos sete anos e foi expulso da escola por falta de aptidão para os estudos. Como se sabe, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 e mudou a história da humanidade para todo o sempre. J.K. Rowling era professora primária e atuava como garçonete nas horas vagas. Nessa condição, escreveu o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, que a colocou na lista dos mais vendidos do mundo por anos. Hoje, está na lista dos bilionários da revista Forbes. Nos anos 60, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr tentaram a sorte ao apresentar suas músicas para a gravadora inglesa Deca Records, mas foram recusados, porque a empresa entendeu que eles não teriam futuro como cantores. Na EMAI, foram contratados e instituíram a beatomania, que perdura até os dias de hoje. Henry Ford, criador dos automóveis em série, faliu duas empresas antes de inventar a marca, que o tornaria mundialmente reconhecido. Ele dizia, nunca confie sua prosperidade no dinheiro dos outros. A marca Ford é sinônimo de resistência no mercado de automóveis. Temos exemplo também no Brasil, e muitos, mas vamos colocar, por enquanto, apenas um. Roberto Carlos, quando jovem, tentou várias gravadoras, apresentando suas composições nos anos 50. Deficiente físico era logo descartado, porque na época, se buscava cantores que se identificassem com a juventude. Persistente, ele conseguiu se tornar justamente o rei da jovem guarda, título atribuído pelo velho guerreiro Chacri. Hoje, são muitos os exemplos de jovens talentos que são inicialmente desprezados nos programas musicais, e em seguida conseguem superar as expectativas com brilhantes apresentações. Pense nisso, e deixe comentários. Peço também que marque o seu gostei para gabaritar o nosso vídeo, e lembre-se, o YouTube entrega apenas aqueles vídeos que recebem muitos likes. E talvez seja por isso que você não esteja recebendo o nosso conteúdo com a mesma frequência de antes. Tony Rodrigues, Além da Notícia.